Vem com a Hanna Tudo que a gente viveu Eu sei que vou chorar, mas vou te esquecer Eu vou sofrer, mas eu esqueço você Sei que vou chorar, mas vou te esquecer Eu vou sofrer, mas eu esqueço você Sei que vou chorar, mas vou te esquecer Eu vou sofrer, mas eu esqueço você Sei que vou chorar, mas vou te esquecer Eu vou sofrer, mas eu esqueço você E eu pedi pra você não deixar Amor como nós, assim se acaba Mas você não me ouviu, preferiu se aventurar Quebrou a cara e quer voltar Só eu sei o quanto eu sofri, tentando te apagar Vai ficar na memória tudo que a gente viveu Eu sei que vou chorar, mas vou te esquecer Eu vou sofrer, mas eu esqueço você Sei que vou chorar, mas vou te esquecer Eu vou sofrer, mas eu esqueço você Eu sei que vou chorar, mas vou te esquecer Eu vou sofrer, mas eu esqueço você Eu sei que vou chorar, mas vou te esquecer Eu vou sofrer, mas eu esqueço você Lino Varejão de Itapipoca Açaí Cristal, Paulo Júnior O Gão da HS, distribuidora de bovinos